Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Dormi bem, a lombar segue querendo travar, mas graças a Deus não travou. Já colhei a Blanca, o Roberto tá bem, a Blanca tá bem, eu tô bem na medida do possível, e agora eu comentei com vocês, né, que desde segunda-feira, né, então eu tô bem com vontade de fazer um café com uma crepioca, tô bem com vontade, eu vou esperar a Blanca levantar e vou ver se eu tomo café. Se eu tomar café, eu gravo pra vocês, tá? Porque ontem eu editei o vídeo, fiquei muito feliz que o vídeo foi pro canal, tá lá no privado, e logo, logo eu solto pra vocês, e fazer vídeo desse jeito é muito mais fácil. Tô tomando meu cafezinho, eu ia fazer crepioca, mas o meu estômago não tá muito bom ainda, então eu fiz um ovo mexido com um copo de café. A Blanca já tá levantando, o Roberto tá bem, já fui lá medir a taxa glicêmica dele, já fui aplicar insulina nele, meu Deus, e a minha lombarda é daquele jeito, se você não tomar cuidado, eu vou encrencar, então vamos tomar cuidado hoje, e vamos fazer, né, a carne moída com batata hoje, que eu falei pra vocês ontem. Então, pessoal, são 15h para as 9h, já lavei uma loucinha aqui, ó, tem algumas coisas aqui ainda pra me colocar em ordem, e vocês lembram dessa sopinha ontem, né, então eu vou fazer, deixei pronto aqui já, uma carne moída com batata, aquela carne moída que eu congelei ontem, que eu tirei do congelador ontem, já tá aqui com batata, e essa sopinha aqui eu vou colocar, né, um pouquinho de carne moída com batata, e vou deixar a sopinha esquentar e vou colocar nas vasilhinhas, e daqui a pouco eu vou sair, que eu vou comprar plástico bolha. Então é isso aí, gente, o que tá acontecendo aqui, é que eu estou, graças a Deus, quase 100%, então eu estou sacudindo tudo já, hoje, graças a Deus. Então daqui a pouco vocês vão ver essa carninha com batata aqui, e a sopinha que eu fiz ontem, que eu vou esquentar e colocar carne moída com batata. Vou voltar pra ele me levar lá comprar plástico bolha, mas não vai dar tempo de esperar ele não, porque eu não tenho paciência. E o que que acontece? Faltam 15 minutos pra abrir o estabelecimento, então o que que eu fiz? Eu já coloquei a carne moída com batata pra cozinhar, e assim que terminar de cozinhar, eu subo lá no estabelecimento pra comprar plástico bolha que eu tô precisando aqui. Graças a Deus estou fazendo as coisas, aos pouquinhos mais estou fazendo as coisas, glória a Deus. Bom, pessoal, resolvi, resolvi subir sozinha, porque o Roberto tá dormindo tão gostoso, que eu resolvi não acordar ele. Vou deixar ele dormindo lá, porque eu perguntei pra ele hoje, porque que ele não tava subindo na oficina, né, porque pra quem não sabe o Roberto é o Urives. Ele é professor aposentado, e é o Urives. E aí eu perguntei pra ele porque que ele não tava subindo trabalhar ontem, na segunda e na terça. Aí ele falou pra mim, não, não tô subindo trabalhar porque eu não tô passando bem. Eu falei, então não é porque eu estou doente? Ele falou assim, não, também. Mas é mais porque eu não tô passando bem, então não tem serviço pra mim. E como eu não tô passando bem, então vou ficar em casa. Aí eu falei, ah, então tudo bem. Então eu resolvi deixar ele deitadinho lá, e resolvi subir. Então, pessoal, como eu não vou comer a mesma comida que o Roberto, então eu vou pegar essa carne moída aqui que está maravilhosa, e vou colocar na minha sopinha, e depois na hora do almoço eu esquento. Isso aí. Então, pessoal, aqui já tem a minha sopinha, que eu estou dando uma feridinha, e aqui pra adiantar a vida já tem, são 20 pras 10, já tem um arroz sendo feito aqui, e eu tô fervendo uma aguinha aqui, caso eu precise pra alguma coisa. Então é isso, gente. Minha vida é assim. 11 horas, tá tudo pronto aqui em casa. Então, pessoal, eu tenho o costume de fazer assim, de sair sem o Roberto, comprar as coisas sem o Roberto, porque ele é muito protetor. E se eu ficar assim, só esperando ele fazer as coisas, só esperando ele fazer as coisas, quando ele estiver ausente por algum motivo, né, que já teve vários motivos que ele ficou ausente, eu tive que me virar, então aí eu já sei fazer tudo sozinha, entendeu? Que já teve uma vez que ele infartou, quando a Blanca era pequenininha, teve uma vez que ele foi internado há pouco tempo, e eu tive que me virar sozinha, então é por isso que eu gosto de fazer as coisas sozinhas, porque, tipo, se a desoliva e guarda acontece alguma coisa, fica doente, alguma coisa, eu já sei sair, já sei resolver as coisas e tá tudo tranquilo. Cada dia eu aprendo mais, entendeu? Falta pouco pra mim ser 100% independente. Mas, por enquanto, o que Deus quer é isso. Então, sopinha pronta, arrozinho pronto, não são nem 10 horas ainda, então agora é só esperar o Roberto acordar, pra mim começar a cuidar dele. E, gente, o Roberto não está doente, ele só precisa de cuidados mais específicos, tá bom? Pessoal, aproveitando que já está quase na hora do meu cochilo, eu vim mostrar algumas coisas que eu comprei pra vocês, que eu já postei lá no canal, mas vim mostrar pra vocês. Esse creme aqui, eu já usei maravilhoso, todos esses cremes aqui, ó, ativador de cachos, da Salon Line, tudo maravilhoso, maravilhoso e espetacular. Esse daqui, esses três aqui são da Blanca, que é o meu liso ondulado, é da Blanca. Agora, esses daqui, ó, comprei esse daqui, creme, comprei esse daqui, Salon Line também. Esse aqui foi o primeiro que eu usei. Amei, 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 amei. Esse daqui é creme pra pentear também em pote, e a vantagem de comprar no site da Salon Line, é que, tipo assim, você pode comprar dois itens, que você tem frete grátis, então compensa muito comprar lá no site da Salon Line, gostei demais de comprar lá, eu fiz cerca de 150 reais de compra lá, mas é pro ano. Eu compro pro ano. Agora eu vou ficar um bom tempo, tem mais uma, tem mais um pote aqui, ó, que eu comprei de produto também, que esse aqui é brilho máximo, esse aqui, ó, brilho máximo, e esse aqui é definição intensa. Não sei se eu vou gostar desse daqui, mas o cheiro de todos eles é maravilhoso. Se tem uma coisa que a Salon Line tem, é cheiro bom. Todos os produtos que eu experimentei, eu amei. Então é isso aí, gente. Agora eu vou tirar a minha sonequinha da tarde, e depois eu volto a falar com vocês. Bom, pessoal, são 5 horas da tarde, graças a Deus, a minha dor lombar foi embora, aproveitei, dei um jeitinho no cabelo, vocês estão vendo aí que tá manchadinho de tinta, que eu dei um jeitinho no cabelo. Coloquei um creme pra pentear, que é maravilhoso, depois eu mostro pra vocês, é um potão, assim, de 1 kg. Coloquei um creme pra pentear, e ficou muito maravilhoso. Eu já usei uma vez esse creme pra pentear, e foi, dos que eu comprei, ele é o melhor pra usar no dia a dia. Então, brilho extremo, se eu não me engano, daqui a pouco eu mostro pra vocês. já tô lavando roupa, eu tomei banho, Roberto chegou, porque o rapaz da televisão veio arrumar a televisão pra ele, porque tinha um canal que ele precisava, que era, quer dizer, precisava, né? Tinha um canal que ele gosta muito, que é o canal da Jovem Pan News, uma coisa assim, um canal que só fala de político o dia inteiro, então, ele tava precisando desse canal, aí ele chamou o cara pra arrumar esse canal. E, aí eu me empolguei, né? Porque eu precisei sair do meu soninho da tarde, que na verdade, tipo, eu durmo, eu durmo, eu durmo, eu durmo, né? Porque eu tô recebendo, eu tô recebendo encomenda direto do correio, e tô indo despachar a encomenda direto pro correio, então, pra mim tá sendo muito corrido dormir à tarde. Então, porque eu levo as encomendas de manhã pro correio, e à tarde, eu recebo as encomendas que eu faço. Então, à tarde, pra mim, até umas três horas da tarde, mais ou menos, eu fico esperando o correio. Não é todo dia que vem, mas, tipo, três vezes por semana, às vezes acontece, o correio vira na minha casa, então, eu tenho que ficar esperando. Ontem, gente, eu tava tomando banho, eu falei, ah, já é duas horas, o correio não vai chegar, né? Quando foi duas e meia, eu tava tomando banho, aproveitando pra lavar banheira já. Aí, quando foi, acho que era umas 15 pras três, mais ou menos, eu correi e batei na porta. Aí, eu falei pra Blanca, falei, Blanca, vai lá e atende, porque eu não posso sair agora. Ela foi lá e atendeu pra mim. Por isso que eu falo pra vocês, gente, a Blanca me ajuda muito, ela recebe as coisas na porta, ela cuida do pai, quando eu não tô bem, ela levanta cedo sozinha e vai pra escola, sem manha, sem nada, entendeu? Esses dias de segunda até hoje, ela levantou sozinha, porque, tipo assim, não é que ela não saiba levantar sozinha, gente, não é isso? O negócio é que eu acostumei ela, e eu me acostumei também a acordar ela todos os dias, com muito beijo, com muito abraço, com muito carinho, tá? Então, o dia que eu tô boa, que é quase todos os dias, graças a Deus, o dia que eu tô boa, eu tiro ela da cama com muito beijo, com muito chameco, com muito carinho, então ela levanta feliz, porque a mãe tá bem, a mãe tá ali pra dar carinho pra ela, e ela me ajuda muito com o Roberto, me ajuda muito aqui na casa, então, é isso que eu falo pra vocês sempre, a blanca, ela pode não me ajudar nos serviços domésticos, porque eu não gosto que ninguém faça, mas, quando precisa, ela faz, e faz bem feito. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto que eu usei no meu cabelo, que eu achei máximo. Bom, já que a visão da pessoa já não tá aquelas coisas, então vamos lá, creme pra pentear, brilho máximo, definição, e extra brilho, cabelos ondulados, cacheados, crespos, sem vida, e opacos, vegano, uso diário, sem enxágue, ele não deixa o cabelo encebado, não deixa o cabelo encebado, tá ao contrário aqui, mas é assim mesmo, ele não deixa o cabelo encebado, o cabelo fica soltinho, e pode usar todos os dias, e gente, um quilo, eu acho que eu paguei o quê? vinte reais, vinte e sete reais no máximo, isso aqui, então, eu amei esse creme, é um dos cremes que eu amei, da Salon Line, gente, desculpa eu falar muito da Salon Line, é que tipo, gente, o meu momento de paixão, é a Salon Line, tá bom? Então, é isso pessoal, eu acho que eu não vou mais gravar hoje, se eu gravar, eu trago aqui pra vocês, mas se eu não for mais fazer stories hoje, aí eu venho terminar esse stories vlogs pra vocês, tá bom? Então, beijo, até mais tarde. Bom pessoal, são sete horas, eu acabei de lavar roupa, e eu estou com uma preguiça, lascada, de colocar ela no varal, então o que eu vou fazer, vou deixar ela aqui, amanhã cedo eu coloco no varal, porque eu não sou obrigada, né? E gente, eu tentei colocar a câmera deitada, pra gravar o vídeo pra vocês, pra poder colocar no canal, só que aí eu postei, nos stories aí não ficou legal, ficou uma faixa em cima e outra embaixo, e eu prefiro desse jeito no canal, deixe aí nos comentários, o que vocês acham? Então pessoal, já tá de noite, meu cabelo já secou, e eu gostei muito do jeito que ele fica, eu penteei ele normal, tá? E é isso aí gente, vocês, nos últimos, nos últimos tempos, vocês sempre vão ouvir eu falar sobre isso, porque é um produto novo que eu tô usando, produtos novos que eu tô usando, né? E eu tô gostando muito, porque eu nunca usei creme pra pentear na minha vida, e é muito gostoso, porque fica o cabelo, bem volumoso, bem volumoso, e eu gosto. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de ficar comigo o dia todo, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e se você vai assistir esse vídeo no YouTube, não esquece do meu joinha no final do vídeo, se você gostou, tá bom? E eu tentei mudar a posição da câmera, pra deixar a câmera deitada, pra fazer o vídeo deitado, mas não ficou legal pra colocar no YouTube. Então eu vou deixar em formato de Stories, tá bom? Deixa aqui nos comentários, o que que vocês acharam dos Stories, porque eu tô começando a adotar essa ideia de colocar os vídeos em formato de Stories, porque pra mim é muito mais fácil, e dá pra eu fazer vídeos todos os dias pra vocês editar e enviar só do celular. Então pra mim é muito mais fácil. Então eu tenho que fazer o que é mais fácil pra mim, né? Então vocês ficam desde as 5, 5, 6 horas da manhã comigo, até de noite, tá bom? Então por favor, não esqueça do meu joinha, se vocês estão gostando do conteúdo, também não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar se vocês tiverem vontade, tá bom? Um beijo, enorme e até amanhã. Ai gente, a pessoa quase derruba a câmera, falta de experiência. Desculpa aí, gente.